Muitos sonhos. Quem tem fé consegue o que quer. A galera do Bolão da Amizade apostou que ganharia na loteria. Só que não foi dessa vez. Um dia a gente acerta. Eles não vão desistir. E você? Continue torcendo porque a sorte já foi lançada. Mas não se esqueça, ela está bem ao lado do perigo.